Oh meu amor, isso é Japinha Conde Minha pele sente frio sem você Teu cheiro ainda estar em mim, no ar O que fazer então? Pra suportar essa vontade, sofre o meu coração Volta pra mim, meu corpo clama por você Meu amor, não consegui dormir direito Por favor, diz que vai voltar pra mim Telefona, nem se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer de amor Meu amor, não consegui dormir direito Por favor, diz que vai voltar pra mim Telefona, nem se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer de amor Será que ainda lembro de nós dois? Oh não, você partiu sem me dizer adeus Eu sofro de paixão Sem esse amor na minha vida Não dá pra te esquecer Volta pra mim, meu corpo clama por você Meu amor, não consegui dormir direito Por favor, diz que vai voltar pra mim Por favor, diz que vai voltar pra mim Por favor, diz que vai voltar pra mim Telefona, nem se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer de amor Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender a falar não Calma, deixa eu respirar um pouco Pra ser um gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Quero ver, vai! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Eu preciso aprender a falar não Um pouco Pra ser um gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra ser o gostoso A cada gole um novo poeta surge dentro de mim Chapinha Conde Sol, um dia de sol Eu vou te encontrar, pegar a tua mão Levar pra aquele bar, pedir muita cerveja Pra gente esfriar Chuva quando está chovendo Também vou te encontrar Pegar a tua mão, bar um canto Te levar Te dar milhões de beijos Pra gente esquentar Quanto é um ponto Eu tenho mais amor Na primavera Eu te dou amor e flor Sai da meu bem que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transbordando de amor Para te dar Sol, se o dia é de sol Eu vou te encontrar Pegar a tua mão Levar pra aquele bar Pedir muita cerveja Pedir muita cerveja Pedir muita cerveja Pra gente esfriar Chuva quando está chovendo Também vou te encontrar Pegar a tua mão Para o canto que levar Te dar milhões de beijos Pra gente esquentar Eita Quando é um ponto Quando é um ponto Eu tenho mais amor Na primavera Te dou amor e flor Saiba meu bem que eu te amo Nas quatro estações Parece até que eu tenho trezentos corações E todos transbordando de amor Para te dar Cadê o amor e flor Você está me treinando de amor Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas sou sã Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas sou sã Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Não tô te ligando porque eu ultrapassei na dose Muito menos porque me embriaga e se envolve Nada a ver com minha paixão acesa É que mais uma vez Você virou o tema da mesa E bem nesse momento Seu nome passeou de boca em boca Não deu outra, te sou meu sofrimento Não tenho paz nem pra sofrer Ninguém dá tempo pra te sofrer Ninguém dá tempo pra te superar Sem você não sirvo pra beber Sem você só sirvo pra chorar Todo dia uma feiura Todo dia uma saudade Um porre, todo dia uma mistura forte Bebidas e tragos, amigos e bares não resolvem Nesse grau que eu tô É só seu beijo de glicose Todo dia uma feiura Todo dia uma saudade, um porre Todo dia uma mistura forte Bebidas e tragos, amigos e bares não resolvem Nesse grau que eu tô É só seu beijo de glicose E bem nesse momento Seu nome passeou de boca em boca Não deu outra, te sou meu sofrimento Não tenho paz nem pra sofrer Ninguém dá tempo pra te superar Se você é nocivo pra beber Se você só sirvo pra chorar Todo dia uma feiura Todo dia uma saudade, um porre Todo dia uma mistura forte Bebidas e tragos, amigos e bares não resolvem Nesse grau que eu tô É só seu beijo de glicose Todo dia uma feiura Todo dia uma saudade, um porre Todo dia uma mistura forte Bebidas e tragos, amigos e bares não resolvem Nesse grau que eu tô É só seu beijo de glicose E não resolvem E não resolvem Nesse grau que eu tô É só seu beijo de glicose Era mais fácil terminar sem deixar esse estrago Na minha mente O baque foi pesado Sono controlado Em cada canto dessa casa Tem uma pilha de latinha amassada Em cada lata embrulhei um pouco da sua história mal contada Tava na cara que você me traia Que eu era o único que não sabia Virei assunto de base em destina Você acabou de vez com a minha vida Tava na cara que você me traia Que eu era o único que não sabia Eu fui parar na terapia Virei assunto de base em destina Você acabou de vez com a minha vida Eu fui parar na terapia Endoidei Endoidei Você acabou de vez com a minha vida Eu fui parar na terapia Era mais fácil terminar sem deixar esse estrago E na minha mente O baque foi pesado Sono controlado Em cada canto dessa casa Tem uma pilha de latinha amassada Em cada lata embrulhei um pouco da sua história mal contada Tava na cara que você me traia Que eu era o único que não sabia Virei assunto de base em destina Você acabou de vez com a minha vida Tava na cara que você me traia Que eu era o único que não sabia Tava na cara que você me traia Que eu era o único que não sabia Virei assunto de base em destina Você acabou de vez com a minha vida Eu fui parar na terapia Endoidei Endoidei Você acabou de vez com a minha vida Eu fui parar na terapia Endoidei Quer mentir pra mentiroso E me fazer de bobo Esse aqui não vai não Seu beijo até que é gostoso Eu piro no seu corpo Mas dividi não curto não E eu nasci Ontem foi faz meu chá de fralda e Chego no banco da frente Vejo no rosto pra se despedir Tá de brincadeira comigo Esse carro nunca foi de aplicativo Mas você pensa quem me engana Mas você pensa quem me engana Pensa quem me ilude Rai Lucas Prata Nunca foi o Uber Já vinha com o dia E eu nasci E eu nasci Ontem foi faz meu chá de fralda e Chego no banco da frente Vejo no rosto pra se despedir Tá de brincadeira comigo Esse carro nunca foi de aplicativo Mas você pensa quem me engana Pensa quem me ilude Rai Lucas Prata Nunca foi o Uber Mas você pensa quem me engana Pensa quem me ilude Rai Lucas Prata Nunca foi o Uber Mas você pensa que me engana, pensa que me ilude High looks prata nunca foi o B Mas você pensa que me engana, pensa que me ilude High looks prata nunca foi o B Chapinha Conde High looks prata nunca foi o B Chapinha Conde Ainda procuro um jeito de ter o seu nome Nas minhas lembranças Eu quero tirar do meu peito Essa dor que mata a minha esperança Eu preciso ver o seu olhar brilhar pra mim Não aguento mais essa dor sem fim O meu sonho é ver você voltar, voltar de vez Só pra reparar o que a solidão me fez Ah, fica comigo Eu te preciso mais uma vez Ah, fica comigo Amor tão lindo Faz outra vez Chapinha Conde E eu Eu preciso ver o seu olhar brilhar pra mim Não aguento mais Essa dor sem fim Essa dor sem fim O meu sonho é ver você voltar, voltar de vez Só pra reparar o que a solidão me fez Só pra reparar o que a solidão me fez Ah, fica comigo Ah, fica comigo Amor tão lindo Faz outra vez Ah, fica comigo Ah, fica comigo Eu te preciso mais uma vez Ah, fica comigo Ah, fica comigo Amor tão lindo Faz outra vez Já pinha Conde Já pinha Conde Para tudo Sou eu que estou tocando no rádio Quero saber do seu comentário Me diz se você gostou ou não Para tudo Aumente o som e curte o momento Corre e vê se ainda dá tempo De dividir comigo essa emoção Esperamos tanto esse dia Poder mostrar pra sua família Que meu sonho é profissão Profissão Como eu queria estar do seu lado Pra fazer valer o passado Você vai sofrer nessa canção Para tudo Coloca o sentimento pra fora Desculpa eu te ligar essa hora Mas chora comigo Para tudo Você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora comigo Para tudo Para tudo Coloca o sentimento pra fora Desculpa eu te ligar essa hora Mas chora comigo Para tudo Você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora comigo Chora comigo Esperamos tanto esse dia Poder mostrar pra sua família Que meu sonho é profissão Profissão Como eu queria estar do seu lado Pra fazer valer o passado Você vai sofrer nessa canção Para tudo Para tudo Coloca o sentimento pra fora Desculpa eu te ligar essa hora Mas chora comigo Para tudo Você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora comigo Para tudo Coloca o sentimento pra fora Mas chora comigo Para tudo Você faz parte dessa história É o dia da nossa vitória Chora comigo Se ainda restasse um pouquinho do céu Da festa que foi nossa lua de mel Se ainda restasse um pouquinho do amor Que uniu nossas vidas com tanto calor Com tanta ternura Com tanta paixão Eu sei que não sou mais o teu grande rei Rainha Rainha não és mais do meu coração O pano de fundo caiu, terminou Peçamos aplausos Fizemos o show O amor foi bonito enquanto durou E agora E agora cada um Se ainda Se ainda restasse um pouquinho do céu Se ainda restasse um pouquinho do amor Se ainda restasse um pouquinho do céu Se ainda restasse um pouquinho do céu Se ainda restasse um pouquinho do céu Vai pro seu lado Vai pro seu lado O amor já terminou Tudo acabado Se ainda restasse um pouquinho do céu Se ainda restasse um pouquinho do céu Eu não sei O que estará acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra ver Me diz o que há de errado com você Se tem outra pessoa Se tem outra pessoa É melhor me dizer Porque eu não quero ser enganado E nem viver uma ilusão Estou me sentindo abandonado Por essa paixão Eu não sei o que devo fazer Estou desnorteado Estou desnorteado Por isso O que eu preciso saber Se ainda me ama Se ainda me quer Se sente algum desejo por mim Se ainda quer ser a minha mulher Me diz por favor Acaba com essa ansiedade Dá asas ao amor Traz de volta Felicidade Não há palavras Que possa descrever Tudo que sinto por você Mas mesmo assim Mas mesmo assim Eu fiz essa canção Pra acalmar meu coração Que sofre com a sua ausência Desde quando Desde quando você me deixou Vivo bebendo De bar em bar E a todos que passam Eu começo a gritar Com licença Per Coordinator Espero que vou ser É isso Quero perzos Eu sou viciado em álcool, eu sou um alcoólatra sumido Então se você quer me ajudar, tem que me dar álcool pra eu tomar Pode me dar álcool no copo, pode me dar álcool na garrafa Então se você quer me ajudar, tem que me dar álcool pra eu tomar Negra linda, meu Deus, para a casa entrou, é o nome dela A menina é serizica, cerca, boca, cinderela E quando ela passa não tem que não olha Coração de zero a mil na mesma hora É inevitável, mas eu gosto de você Taís Kankara já deu pra perceber Já deu pra perceber Já deu pra perceber E quando ela passa não tem que não olha Coração de zero a mil na mesma hora É inevitável, mas eu gosto de você Taís Kankara já deu pra perceber Já deu pra perceber Já deu pra perceber Negra linda, meu Deus, para a trânsito É o nome dela, a menina é serizica Ela se reúne e vão explodir o carro forte Ela já chega preparada, sua Glock não dá falha Essas minas da rajada, quem tem medo fica em casa Ela vem bota no Malibu, com a melhor calça da Pitbull Perfume que ela usa, tchua, 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 tchua Não dá pra peitar Essas minas vem trajada, a consciência ficou em casa Doide, doide, doide é quem peitar Ela nunca anda sozinha, vagabundo perde a linha Chegando de Glock na bolsa, os moleque com cara de trouxa Ela foi pro crime de batom na boca e os mano pensando que ela tá de toque Respeito com essas garota, hoje tá curtindo, amanhã tá na boca Da vida é só ela que sabe, só ela impede, tá na melhor fase Bandida de Glock, tenta a sorte, tenta a sorte Ela se reúne ou vão explodir o carro forte Ela se reuniu, vão explodir o carro forte Bandida de globo, tenta a sorte Hoje só quero agradecer Minha mãe me viu cantando na TV Isso não faz sentido pra você Só os que conhecem vai saber, pode crer Hoje só quero agradecer Minha mãe me viu cantando na TV Isso não faz sentido pra você Só os que conhecem vai saber É que o mundo girou Papai do céu abençoou O funk tocou O gato acelerou É que o mundo girou Papai do céu abençoou O funk tocou O gato acelerou É que o mundo girou Papai do céu abençoou O funk tocou O gato acelerou O gato acelerou É muita melodia papai DJ Kaique é pelo beat Boa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.